A primeira, a primeira, a primeira chamada de Caminacine, com isso, tiveram muitos problemas com o foro da lei e a pessoa que salvou a terra e trouxe todas à superfície, Simo, não era mais quem governava tudo. Nós ainda tínhamos problemas com o homem e fé e outras ameaças estavam prestes a vir. Yoko, ao ouvir essa mensagem, espero que retorne a Caminacine. Por favor, embarque no arco dele A superfície será destruída E você é alguém que deve sobreviver Por favor, entre em contato imediatamente Você chama isso de política? Não me faça rir Então, o que acharam? Não se entregue a comida ou a menina morre Poxa! Quem é você? Uma professora Isso vai cair na prova Portanto, prestem atenção Não destruam a casa das pessoas Não façam crianças de refém Não ameaçam as pessoas usando a força Isso é tudo Classe dispensada Vocês estão reprovados Não façam as pessoas com a força Não façam as pessoas com a força